Só quem tá feliz se me agarra com a outra, hein? Que pena que acabou Vai ser minha decisão Que pena que acabou Vai ser minha decisão Que pena que acabou Que pena que acabou Vai ser minha decisão Que pena que acabou Vai ser minha decisão Que pena que acabou Vai ser minha decisão Que pena que acabou